Salve, salve rapaziada, faro na área pra fazer mais um videozinho pra vocês e hoje bora que bora que temos muito Rocket League pra jogar, vamo nessa Estamos aqui no Rocket League, beleza? Temos aqui a nossa, nosso carrinho, esse é o nosso carrinho amarelo E esse aqui é o nosso carrinho verde, velho, com rolê acidental aí, faraônico sempre trocando a skin toda semana Estamos aqui com essas duas skins aqui, a amarelo com rosa e a verde com azul, achei que tá bem legal as duas Vamos jogar com elas, lembrando que começou a nova temporada, né? Tem que jogar mais, nós joguei uma partidinha em cada uma Vamos começar com o 3v3, que é o que falta aí sair, e é isso, 3v3 agora e nos próximos dias aí saem o 1v1 e o 2v2 Bora nessa rapaziada, estamos aqui com a skin amarela com o Alexandre e o Okeito, sei lá, alguma coisa assim Já vamos tomar aqui um gol? Tomamos, meu Deus Acho que eu não fui a melhor, não foi a melhor ideia sair pra zaga A gente tinha zaga no gol, mas o pessoal não foi muito bem ali, não sei se o Okeito chutou no Alexandre De qualquer forma, a gente podia ter feito coisa melhor Vamos dar aquela acelerada, beleza? Começamos aqui já a milhão, nosso parceiro aí vai tirar E 3v3 é sempre difícil, porque às vezes as coisas dão problema, né? O faraó aqui entrou pra atirar, tá tranquilo, tô sem turbo, tá um pouquinho de problema isso Cheguei pra disputar, não conseguimos muita coisa, agora temos turbo sim, beleza Vamos ver o Okeito, vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa aqui Beleza, o faraônico tava pro meio, ninguém aproveitou, o que aproveitou foi a zaga do time deles Nosso time vacilando aqui bastante Vamos ver o que acontece aqui, cara Vai aí, Alexandre, tira essa bola Nossa, bora, Okeito, Okeito Ah, essa bola tá ficando boa, hein Não conseguimos aproveitar ela Nossa Senhora Vou ter o que falar Não tenho o que falar, foi feio, velho Foi feio, foi feio, foi feio Deu tudo errado E acontece que é 2x0 pra eles, a gente vai ter que buscar essa bola aqui Tem que, velho, brilhar agora o faraônico Nossa Senhora, cara, tô errando tudo É a primeira do dia, eu tô errando tudo Tá calmo nessa hora, vamos ver se a gente consegue achar um golzinho, velho Vamos ver se a gente consegue achar um golzinho O Okeito tentou aqui, é o tapa Olha o faraó pro gol Ai, na trave, faz o gol o Okeito Tá lá O nosso parceiro aí fez o gol contra Esse tapa foi muito bom, ó Ai, aí pegou na trave O Okeito conseguiu mandar E o Iai Bruno fez um gol lá as contas Eles também erram, rapaziada Eles também erram Foi um bom momento ali do faraó, velho Conseguiu fazer uma boa jogada Resultou em gol Então tá valendo Vamos ver se o nosso parceiro Alexandre consegue jogar essa bola agora pro gol A bola é perigosa Ele tenta chutar, não consegue O faraó vem aqui Disputa a bola Vamos ver o que eles fazem aqui Vai, Alexandre Hum, essa bola não foi muito boa não, Alexandre Gás que esturbo Como é que eles fazem aqui Beleza O faraônico vem Ai, eu vim pra explodir ele, cara Não consegui explodir ele Vamos tentar dar esse tapa aqui Tentar deixar a bola viva O Okeito vem de costas Tenta fazer alguma coisa Beleza O faraó consegue jogar a bola pra frente Tá a disputa aqui Louca A bola tá vindo pra nossa defesa Beleza O Okeito consegue aqui dar uma disputada Vai dar uma levantada aqui nessa bola Ai, Alexandre tirou a bola de mim, velho Acho que eu tava numa posição melhor, velho Pra dar essa bola aí Mas tudo bem Tiramos pro meio Vamos ver se a gente consegue aproveitar A bola vai pro gol Não, não vai pro gol Tá tranquilo Tá escorrendo meu nariz aqui Nossa senhora Tipo, tem que ir aí, Bruno Tira essa bola Bola difícil Eu tô de costas Loucura, loucura, loucura Não aconteceu nada Beleza Vamos tirar aí, Alexandre Calma aí, velho Beleza Alexandre tirou Bem demais Meu Deus Beleza Se essa bola vai no gol Ele ia pegar a galera desprevenida Ninguém na bola Vamos ver se a gente consegue aqui Bater essa bola Alexandre chegou antes Acho que talvez tenha sido melhor Caímos já em cima do turbo Vamos ver se eles cruzam Cruza a bola aí, rapaziada Beleza Boa bola Olha lá Olha lá Olha lá Tá lá Foi Equito Fazendo gol de novo Na cagada, velho Ele tem estrela Olha essa bola Que coisa horrorosa O Severnick tirou de mim Seven Rick, na verdade Tirou de mim Mas acabou fazendo contra, né Então valeu a pressão do farol aí Deu uma pressionadinha Vamos ver o que acontece Ligar esse turbo aqui Beleza Tiramos a bola Beleza Já puxamos o contra-ataque Ai, tentei, velho O problema é que se eu desse mais um toquinho Olha lá Olha a bola Olha a bola do Alexandre Nossa, o cara fez a defesa Alexandre Tentei buscar, velho Ficou longe de mim essa bola Vamos atrás do turbo Pegamos o turbo Meu Deus do céu Não sabia se essa bola ia vir pra dentro ou pra fora Tirei o turbo deles Tira essa bola, gente Nossa senhora O Severnick conseguiu, velho Tirar ali Um pouquinho antes que eu A bola Vai Alexandre Mandou mal demais A bola foi pra fora Beleza Beleza Ele tirou de mim Mas acabou jogando pra fora, velho Valeu ali a pressão Tira a bola, farol 2x2 2x2 Para aí, Roikito Poxa, você tá vindo no mesmo lugar que eu Toda hora Alexandre veio pra disputar Para, ó Disputa A bola vai acabar morrendo ali em cima Os caras vêm pro aéreo Todos, cara, velho Essa disputa aí ficou bom pra eles Essa bola é difícil Mas os caras viajaram na aéreo Mas eu não posso falar nada Eu também errei nos primeiros gols Vamos ver se a gente consegue buscar aí Faltando 30 segundos, velho Sempre dá pra confiar em alguma coisa Faltando 30 segundos? Não, Alexandre Essa bola tem que tirar do ar, velho Tem que tirar da rasteira Eu não consegui bater E aí já era Faltou, faltou, faltou Primeira do dia A gente, olha lá Tava muito treinado Também não ajudei muito Os caras querem desistir Mas eu não vou desistir, não, velho Falta 20 segundos Vamos jogar, velho Às vezes coisas malucas acontecem, velho Faltando 20 segundos, velho Às vezes coisas malucas acontecem Quando joga, né Que o Roikito parou de jogar Se eu soubesse que ele ia parar de jogar Eu tinha desistido também Beleza Faraó com a defesa Beleza Beleza, ó Ó Dá pra fazer esse gol ainda Vai faltar o outro aí depois Mas não vai ter como Opa, opa, opa Eu tô sem turbo Beleza Tá valendo, velho Primeira do dia Não teve o que fazer Vamos dar um GGzinho Foi um bom jogo Faltou um pouco mais de farol Na partida Acabei pesando um pouco Nosso time também Não conseguiu carregar, né Porque às vezes você pesa Mas os caras carregam Não foi o que aconteceu E fica pra próxima aí A vitória Não conseguimos trazer no 3v3 Mas foi um bom jogo Se você gostou Lembra de deixar o like Lembra de comentar aqui embaixo E lembra de se inscrever no canal Tamo junto Até a próxima